Minha viola caipinha, bonita por natureza, com você perto do peito, Espanto minha tristeza, esta viola é, um instrumento sagrado, criado por nosso Deus, esta viola amada, por todos foi coroada, a rainha do sertão. O saber do cantador, ninguém rouba, ninguém tira, a inveja e mentira, faz parte de minha rotina, mas a fé é meu escudo, com ela eu tenho sorte, passo por cima de tudo, com Deus fica tudo fácil, se Jesus morreu por nós, nós nunca estamos sós. Muitos dizem que a viola já está fora de moda, Pra esses eu digo agora, esta história não cola, deixo aqui o meu recado. É melhor ficar calado, mexer só com o que é seu, fazer barulheira é fácil. Quero ver cantar no ato, você já ficou no papo. Viola minha viola, declara que minha paixão, você já está morando, Dentro do meu coração, viola, santa, dourada. Sua tradição é forte, seja do sul ao norte, Goiapoque ao Chuí, Nesse meu Brasil sem fim, Você é tudo pra mim.